E aí galera, a presença aqui, mano, tô fazendo mais um vídeo pra vocês, o vídeo aqui hoje é PES 2020, vezes mais um vídeo PES 2020 aqui, e hoje o jogo é Palmeiras contra Corinthians, rapaziada, para, aqui é a escalação do Palmeiras, Davidson, Zé Rafael, Dudu, vamos lá, Zé Rafael, Rafael, Felipe Melo, Bruno Henrique, Diogo Barbosa, o Gomes, Luan, Marcos Rocha, peraí, pessoal, eles são titular, beleza? Reserva aqui, Jair, o Sonho do Daceno, Antônio Carlos, Mike, Vitor Luiz, Thiago Sanz, Moisés, Carlos Eduardo, Gustavo Scarpa, joga muito também, Lucas Lima, joga demais também, Yoram Bocha, joga bem, Fernando Prado, Juninho, Jean, Fabiano, Matheus Ricardo, do Goulart, Felipe Pires, William, Arthur Cabral, beleza? E aí, o time lá do Cruz, no ataque, lá, Wagner López, Creyson, Sornosa, Júnior, Ralf, Pedrinho, Danilo Henrique, Marlon, Wagner e Cássio. Aí, rapaziada, só seis vezes o time reserva ali de Corinthians, eu vou estar jogando aqui com o Palmeiras, são muito fortes aqui, rapaziada, 2019, 2020, então, meu, top, na forma, aqui do Palmeiras, aqui do Corinthians também, bora lá, rapaziada, depois do jogo, bora, tio, zó, beleza, né? Tá aí, rapaziada, vamos parar de falar um pouco e vejam o que trata. E aí, rapaziada, sóаться o palmeiras, assim, ó, tá, né? Tá, né? Porque, depois dos, olha que legal olha que legal olha aí do lado ali galera foi isso agora me extravação ali galera e aí e aí o Rafael parece com arrasar do Renato parece não parece não é parece marca o zóio cápois suído mano tá aí. Olha, vai se ganhar uma torta, vai, toma pra tala, rola a bola aqui, Palmeiras vezes corinthia, vai a bola com o Marcos Rocha, o Dudu com ela, vai a bola com o Rafael Veiga, o Rafael Veiga passa pro Felipe Primeiro, que devolve no Rafael Veiga, não deu nem rente, coloca no Dudu, Palmeiras, com a diferença aqui, deixa eu ver, bem calmo, festivais, velhamente, olha o pai, o Rafael Veiga, arrisca, uau, ela bate no jogador, do Corinthians, vai pra escanteio, para o Palmeiras, é lá, o lance, o Dudu com o Rafael Veiga, chuta, o Zagueiro vai pra escanteio, para o Palmeiras, Pô, sairá, o Rafael Veiga, o O Marcelo do meaningless, passei lá por algum lado, Rafaio Veiga no crisamento do Palmeiras, olha quem sobe, vai lá o Gol do Palmeiras, o fio a botar para o palmeira o primeiro lugar de jogar em 10 mil que tem que ser um bom eu acho que tem Rafael Veiga bateu de cabeça, sobra o Bruno Henrique, 1x0 Palmeiras e o Corinthians sai Pega uma bola, colocando ali para malo, vai roubado de bola, falta de malo, vai no orçamento, também sobe, fica com o Palmeiras, Palmeiras não pode atacar o Dudu, pedindo a bola, Dudu, o goleiro saiu, defesa de caça, defesa de caça, caça nela, caça nela, Dudu não, o goleiro estava adiantado, o goleiro tentou encobrir, caça nela, calma, taí, saiu do dia, Rafael Veiga de novo, eu vou descantei, primeiro gol saiu, descantei, será o segundo, saiu do meu? Meu Deus, eu quase saiu do meu, o Palmeiras descantei, Palmeiras descantei, e isso, 18 minutos, trincando, e só deu para o Palmeiras até agora, só deu para o Mestre, faz com o Dudu, eu vou terminar a festa com o Bruno Henrique, e o Rafael Veiga, e o Pô, bela jogada de chute, detalhe na Terra e! Empate o Pô, se já ia! e ado alba da palmeiras, o palmeiras no tempo da BC, e agora,anga, Paulo Veiga, agora! o vai o 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